Olá, olá, meus amores! Bem-vindo ao canal! Você que é novo por aqui, seja bem-vindo também. Hoje eu vou fazer uma receita muito fácil, somente com dois ingredientes, é muito rica, é uma opção de desayuno, pode ser para a hora da onça, ou seja, para você comer na hora que você quiser. Vamos necessitar camote cocido, eu tenho aqui o camote, que está cocido, e vamos necessitar huevo. Eu vou usar somente dois huevos. Eu vou deixar a receita na caixa da descrição do vídeo. Empecemos com a receita já. Bem, meus amores, vamos batir os dois huevos. Vamos bater esses huevos muito bem. Eu tenho um secreto para vocês, sempre que vocês forem bater o huevo, deixem um pouquinho de água. E o batemos muito bem. Acá, já tenho molido meu papacamote. Você la molha assim, super bem. E agora, mesclamos o papacamote com os dois huevos. Eu vou quitar um pouquinho de foguetes. Eu vou quitar um pouquinho de foguetes. Eu vou quitar um pouquinho de foguetes. Meus amores, vocês não têm ideia do rico que é esta receita. Se mescla bem. Vamos echar uma pizquita de sal para realçar o sabor. E mesclamos bem. Aqui tem que mesclar muito bem para quitar todos esses grumos. Se vocês têm um mix, melhoram. Eu peguei meu mix, que é muito melhor. Meus amores, agora vocês vão tomar um sartén. E em la sartén vai echar um pouquinho de azeite de coco. Se não tiver azeite de coco, pode ser azeite de oliva. E o azeite que tu tengas em casa. Vai untar. E vai pegar um pouquinho dessa mescla. E vai a colocar no sartén. Lo esparcimo bem. E o deixo aqui até que se cozinhe. E depois dou a volta. Volta e volta. E está listo. Um ratito mais regresso para mostrar para vocês. Dizendo. Vejam meus amores. Vejam meus amores. Vejam como queda assadido. Eu vou fazer as outras panquecas. Que tenho a mescla aqui. E depois regreso para mostrar para vocês. Dizendo. Música Amores, aqui tenho nossos panquecos de camote Olha como ficaram ricos, só dois ingredientes Uma opção muito saudável para que vocês comam no desayuno ou na 11 Até a hora do almoço, se quiser Vamos provar um Olha, me alcançaram para três a receita Eu vou tirar um Vou pegar esse de cá E o melhor é que vocês podem comer como vocês querem Eu vou colocar um pouco de canela Para dar um toque todo especial Se vocês querem, podem colocar mel também Mas eu gosto com canela Assim que vou partir um troço para que vocês vejam Olha que fácil Uma opção super barata Saludável Olha, a massa quedou tão blandita Olha que beleza Olha que beleza Maravilhoso, meus amores Assim que hagam, lhe vão gostar Super rico Se lhe gostaram Não se esqueçam de deixar a manito arriba De se inscrever ao canal De compartilhar Um beijo enorme para vocês E até o próximo vídeo Bye